o cara vai para o lado o cara vai para o outro cara da cruzada cara vira desgasta nessa porra ah não mano ah não acredito nisso não mano não vai se fuder esse vídeo aqui não quero saber mais de porra de street fight não fala doidinho perdido game na área vão pegar um quem lá em brasileiro é o mesmo cara né não arthur mesc eu já peguei ele também é diamante nunca serão todo antes pra cacete pode ver que minha voz está diferente aí desculpa é galera pelo pela voz diferente pela má qualidade da da voz dentro dos vídeos quanto doente ficou meio que é tão fora quem é brasileiro não pule também tinha pulado e aí e aí e aí e aí desculpen o tirante aéreo o cara ganhou do meu mito apertei o soco médio ali não deu tempo oi 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 espera bastante ele é paciente já era aí foi quase tudo trombou carai trombou com o meu quarto foi me acerto cápico tá certo cara mandou tá de louco na noia e tromba com fica menos menos 5 acho que fica menos 5 tudo de ron não posso perder essas partidas essas assim que eu não posso perder tá no consenso daqui para ganhar esse cara quem está né ele espera bastante pula aí vamos esperar o puta que pariu viu vai pular tirou meu anti-aérea ainda a manhã não tem paciência com esse tipo de jogo não e aí o cara vai parouco vai tomar no e aí o meu deus aí não pega meu combo o cara acertou o pulo certinho vai se fuder mano mentira do caralho mano olha isso mano o cara não pega a pôr do meu e aí e aí ah não você é louco que jogo horrível feio ridículo ah você é do o ex dele ganha do meu né porque que ganha porque porque sim foda-se o capcom capcom pelo amor de deus